Onde me tocas, broto. Feito uma dracena, soltando mudas pelas ranhuras, broto pelos seus toques, olhares, elogios, quando dizes o quanto me amas, ah, broto a imensidão. Também desbroto, murcho, outono, minhas folhas caem até ficar com o tronco nu, os galhos mostrando minhas vergonhas e veias. Assim é quando os nossos passos se desacompanham e a nossa música desassossegada se desarranja. Seca em suas ausências e distâncias. Fica tudo em suspensão, sem saber se de novo saem, marinando tristezas e lembranças com solidão. Então, vejo-me, naquela velha senhora varrendo sem sentido sua calçada contra o vento, no banco da praça, sozinho, no silêncio, nas garrafas quietas, simetricamente enfileiradas, na prateleira da venda fechada desde a semana passada, nas janelas que não se abriram, no sino esquecido de bater, num radinho sem pilha, sem energia, mudo, tudo no luzco-fusco da tardinha à espera. Recinto um ar, a menor possibilidade da sua volta, crepito toda, feita uma vara verde no fogo, cheia de brotos termos, clarinhos, recém-nascidos. Sou de novo toda floração, com o coração em festa, querendo pulsar alegre, finalmente, a primavera. Em Rio Preto tem um santo interessante, fiel parceiro da alegria. Os outros santos querem que rezem, São Gonçalo quer que danse, o São Gonçalo. As mulheres nunca perdem os seus encantos.